Bom dia, gente! Estou entusiasmada porque hoje é dia de mudança. E mudança é assim, né? Ou a gente fica entusiasmada, ou a gente fica, tipo, nervosa, tão nervosa... Olha o galo cantando. Que a gente acaba fugindo da mudança. Mas é uma mudança tranquila, é uma mudança capilar, é uma mudança nas minhas madeixas. Eu sou uma pessoa que adoro mudanças. Não tanto mudanças físicas, mas gosto muito de mudar meu pensamento, minha visão de mundo. Não tenho medo de mudar, não tenho medo de olhar pra trás e ver que eu já pensei coisas que hoje em dia já não me pertencem mais. E eu acho que isso que é legal, né? E às vezes a gente acha que pra poder mudar nossa concepção de mundo, a gente precisa, sei lá, fazer anos de terapia. Ou ler um livro muito complexo, ter uma conversa com um filósofo. E às vezes não, às vezes vendo um filme, consumindo conteúdo de entretenimento, lendo uma frase. A gente consegue se identificar tanto com aquilo, que a gente vê que, caramba... Acho que eu mudei meu pensamento em relação àquela situação. Que incrível, eu acho isso muito legal. Enfim, quero mostrar pra vocês como é que tá ficando lá dentro, como é que tá a minha área de gravação. Ó, já posicionei aqui o meu celular com... Entendeu que ali eu vou conseguir ver o conteúdo que eu vou gravar pro Instagram. Então, Story, Reels, tudo, eu vou gravar com esse celular aqui. Aí, aqui, eu posicionei a minha câmera linda, maravilhosa, que eu também consigo ver o retorno dela ali no espelho, ó. Tá vendo? Não sei se dá pra ter uma noção. Consigo ver. E aí, aqui, está todo o material. Na verdade, eu não sou muito acostumada a pintar o meu cabelo, como vocês sabem. Então, essa mexinha aqui rolou só por causa da quarentena. Eu vou passar ele mais pigmentado aqui, nas mexinhas louras, pra poder pegar mais. Porque, como não é tinta, eu teria que pintar uma tinta antes e o tonalizante seria só pra dar o tom. Como eu não tô afim de passar tinta no meu cabelo, não quero passar de jeito nenhum, eu vou tonalizar ele mais diluído em creme no restante do cabelo, só pra ele ter um reflexo parecido com a mecha da frente. Deu pra entender? Então, tudo pronto. Vou terminar de tomar o meu cafezinho e vamos lá. A blusa que eu vim hoje é muito sugestiva, é exatamente assim que eu tô. Desesperada! Então, eu vou abrir o meu produtinho, que está lá cara. Ó, peguei as luvinhas. Esperando fazer cagadinho. E agora, eu vou mexer, 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 mexer. Hum, cheirinho bom. Eu vou botar um na toalha aqui, né, porque a minha cara tá assim cagada da minha roupa inteira. Porque eu quero que pegue toda essa parte aqui da frente, inclusive o meu castanho, pra ele ficar mais pigmentado aqui na frente. Tanta, mas isso vai dar bom? Eu não sei, meus amores. Eu não sei. Ela cresceu. Tem uma cor de doce de leite. Deve ter gente pensando, nossa, vai ficar azul, rosa, verde, laranja. Eu também não sei. Não, mentira, vai ficar ruim, espero eu, né? Então tá, agora eu vou passar no restante do cabelo como se fosse um creme. Ai, gente, como é legal às vezes a gente se colocar em situações, que a gente não sabe, não é nem se vai dar certo, é não saber se vai gostar, se vai ser confortável, né? Muito bom a gente se desafiar. Às vezes a gente passa meses, anos, anos da vida sem se desafiar, sem tentar nada novo, nada diferente. Já pensou qual foi a última coisa diferente que tu tentou, que tu arriscou? É bom saber. Quando a gente não sabe, eu tô assim, ah, não sei, Tata. Não sei qual foi a última vez que eu arrisquei uma coisa nova, diferente, não sei. Isso não é tão bom. Ih, gente, acho que aqui no meu loiro eu tô pegando, ó. Tá vendo? Já tá bem mais escuro, tá vendo? Adoro surpresas. Vocês gostam de surpresa? Vocês são aquele tipo de pessoa que no Natal prefere saber o que vai ganhar, ou que quando eu era criança eu preferia saber o que tinha na caixa embaixo da árvore. Eu era aquela criança que preferia não saber, cara. Desde pequena eu adoro surpresas. Adoro. Meu Deus, caiu no chão. Quem nunca, né? Deixei que caiu no chão, ó. Cagou tudo. Vai ficar sem a tampa. Tudo bem, vai dar de manter fechadinho, porque vai precisar dele a próxima vez. Ele vai saindo com o tempo, né? Não é uma tinta, então vai saindo com o tempo. É só um tonalizante, só pra dar um tom. Mas o que eu tava falando era que ultimamente eu tenho trabalhado muito isso em mim, de não querer controlar tantas situações, sabe? Não querer ter certeza de tudo, ou saber o planejamento de tudo. Porque eu era aquela adolescente que eu meio que seguia o script, sabe? Que saiu do colégio, e aí fez faculdade, e aí arranjou um estágio legal na área, e aí foi efetivada, contratada no estágio, e aí eu me vi numa situação de, caramba, e agora? Aí eu pensei, agora eu vou construir uma casa, aí eu tava namorando com moça, né? Na época, aí a gente construiu casas, então foi tudo muito planejado, sabe assim? E aí hoje eu tenho essa necessidade de não fazer as coisas tão planejadas. É legal a gente ir treinando, sabe? Com coisinhas bobas pra depois conseguir botar na prática, são coisas maiores. Tem áreas, tipo assim, teu trabalho, tu tem que planejar, né? Claro, né? Não dá pra tu meter o louco e ar. Ou então, planejar bem, fazer, e depois abrir de mão. Mas enfim, ó, o que eu sempre faço com hidratação, pego o restinho do pote, pego o meu cabelo e passo. Se o cabelo for curtinho, muito curtinho, tipo coladinho na cabeça, aí não dá, mas daí passa o dedinho mesmo. Ó, agora vou prender ele aqui, vou limpar, que eu acho que eu me sujei um pouco. Ah, acabei de me sujar mais. Vou deixar preso por mais meia horinha, talvez, 20 minutos, 20 minutos. Gente do céu! O castanho continua castanho, igual eu falei pra vocês. Só tá com reflexo mais avermelhado, mas assim, pouco, tá? Meu cabelo já tinha bastante reflexo avermelhado antes. Aqui na frente, ó, tá assim, esse amarelo queimado, não sei se vai ficar um ruivo mais alaranjadinho. É aquela coisa, né? Vamos aproveitar cada etapa do processo. Que a graça não é o final, mas sim todo o processo. Estou muito filósofa neste vídeo hoje. Sequei a parte da frente primeiro e ficou essa... Essa cor aqui. Mas aqui acho que ainda tá muito claro, então vou fazer uma misturinha mais forte pra poder passar só aqui na frente. Bom dia, gente! Gente, cara, deu ruim, deu ruim, deu ruim. Olha só, não adiantou ter colocado a segunda aplicação. Ficou esse tom assim, ó, meio dourado, tá vendo? Mas eu não gostei, achei que não ornou com o restante do cabelo. Achei que não ornou com o meu tom de pele, olha só. Acontece, né? Eu arrisquei. Tava falando pra vocês que eu queria... Olha só como é que ficou pra vocês verem bem. Que eu queria essa emoção. Então quando a gente arrisca, a gente tem o lance da emoção, de tá arriscando. Mas também depois tem que arcar com as consequências, né? No caso, eu vou aplicar uma outra coloração. É só nas mexinhas, num tom chocolate, pra ver se chega perto do meu... Ô, Bruninho! Ó, tô te vendo aqui, meu amor, ó. Tô te vendo aqui, ó. Oi, gente! Pra ver se chega perto do meu... Do meu cabelo aqui, né, gente? Deu errado, vou ter que fazer o quê? Vira morena, toda morena de novo. Então vamos lá, vamos botar a coloração mais escurinha aqui. De novo, vem comigo! É isso, né, gente? Arriscar. Desde que não esteja arriscando a nossa vida, tudo tem um jeito. Então vamos lá. Botei. Ai, não acredito que eu derramei. Como que vocês continuam vendo esse vídeo? Como? Prontinho! Agora eu vou levar vocês lá pra baixo comigo, que eu vou, sabe o quê? Fazer um chazinho. Começou a cair uma chuvinha aqui muito boa. Deixa eu mostrar pra vocês. Pra vocês relaxarem tanto quanto eu tô relaxando. Olha que coisa boa. Aproveita pra colocar a mão no coração. Respira fundo. Inspira pelo nariz. Solta pela boca. Fecha os olhos um pouquinho. Respira fundo. Mais uma vez. Sabe essa sensação, essa lembrança que tá te incomodando nos últimos dias, que tá vindo na tua mente? Então, acolhe ela. Sente teu coração bater com as palmas da tua mão. Deixa as mãos no coração como se estivesse acolhendo essa sensação. Respira fundo mais uma vez, com o barulho dessa chuvinha. E abre os olhos e olha pra mim. Tá boa, não tá? Vou tirar isso aqui do cabelo e venho mostrar finalmente o resultado pra vocês. Pô, 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 pô. Tem, gente, agora sim. Rolou aqui, rolou também. Se está pra ver. As baixinhas foram embora. Eu sei que elas estavam legais. Eu sei que muitos de vocês tinham gostado. Mas fazer o quê, né? Foi sem querer. Eu fui tentar fazer uma coisa pra ficar legal. Não ficou. Acontece. Tem coisa na vida que a gente nem planeja. E no final acaba sendo melhor do que se a gente tivesse planejado. Né? Só isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo. Tchau!